A semana começa com novas articulações sobre a reforma tributária. Nesta terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne com os presidentes do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e da Câmara, deputado Arthur Lira, para debater o tema. Na quarta, a reforma dos impostos também será assunto de um café da manhã do presidente Lula com líderes e presidentes dos partidos. As conversas devem definir os próximos passos da reforma, que até o momento está baseada em duas propostas. A PEC 110, que está em tramitação aqui no Senado, e a PEC 45, que está na Câmara. As duas propostas unificam impostos e contribuições que incidem sobre o consumo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, espera concluir essa etapa da reforma até o primeiro semestre. Mas a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que acredita que a tramitação da reforma deve demorar seis meses.